Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Rubble Rock aqui pra vocês e dia 28 chegou galera, é isso aí, eu falei pra vocês, coloca lá no calendário de vocês, coloca no celular pra despertar que dia 28 nós temos premiação dentro do Rubble Rock e do Rubble Stars galera. Lembrando galera, já vem aqui na loja, vai lá embaixo, digita o código aqui, AlexTM, do jeito que vocês estão vendo aqui, e você já vai estar me apoiando galera, eu ajudo vocês, vocês me ajudam também e Somebody Love. Olha só galera, então aqui dentro da loja nós temos hoje um presente, calendário arrepiante, então aqui vai um presente para você, então vou reivindicar o presente, esse presente de hoje é mil moedinhas de ouro, show! Agora vou comprar isso daqui, já vou gastando, já vou gastando, e além disso galera, nós temos o evento do Pato Agente, lembra que eu falei pra vocês que estava vindo atualização que ia ter o Pato Agente? Então o Pato Agente, ele está aqui galera, olha só, então ele está como pra ganhar ele ali, certo? Aqui ó, nos Rubblers, aqui ó, nos Rubblers, ele está aqui embaixo aqui galera, o Pato Agente, né? Então está aqui ó, pintinho disfarçado com um terno, faz gols antes de explodir na cara dos inimigos. E olha só galera, além disso, você tem os emotes, né? Então eu aqui no Rubble Rock ainda não ganhei nenhum, mas lá no Rubb Stars eu já tenho um monte galera. E vamos lá, vamos começar aqui o nosso evento, para ver se a gente vai dar boa aqui de ganhar alguma coisa ou não, né? Alguma partida ou não. Caraca, maluco, olha esse deck, esse deck aqui é perigosíssimo galera, se a gente não souber jogar aqui, nós leva na tarraqueta meu filho. Olha lá ó, essa coruja galera, tem que tomar muito cuidado com ela, se dependendo da situação... Vai, 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 isso, vai na frente, vai na frente, vai na fé, vai na fé. Não deu boa. Vamos soltar o gatinho aqui, já vamos soltar aqui também o cachorro. Caraca, maluco, prendeu todo mundo ali. Deixa assim mesmo. Cara, se eu não tivesse tirado aquela coruja ali, ela tinha feito o gol, mano. Ah, ela fez! Ela fez gol, mano. Vai meu patinho, vai meu patinho. Ih, não deu boa ali. Aqui também, aqui também. Opa, dois gols. Opa! Três gols, vitória! Eu ia tirar essa rodela ali, mas não deu tempo, galera. Meu pai amado, galera. Cara, deck perigosaço, mano. A poruxa, ela demora a sair de campo, cara. É uma loucura. Vamos lá. Não, 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 não. Ah, eu falei? Bem na hora que eu falei, na hora que eu ia jogar nela. Levei o gol. Olha lá, ó. De longe. Vai, 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 patinho. Vai, patinho. Isso, garotinho. Porra, cara. Que chute mais fiado da mãe esse. Não acredito, galera. Cara, que coruja danada. Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo. Terceira aqui, para nós terminar o vídeo aqui, galera. Então, vamos ver se nós termina ganhando, mano. Mais novidades aí, galera, para vocês aproveitarem nesse dia aí. Dia 28, galera. Cara. Já joguei lá. Explodi ele. Ele não toca para ninguém. O louco. Que chute. Ele explodiu. Ô, tartaruga. Não faz isso comigo, não. 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 Caraca, gente. Eu estou colocando um monte de gente aqui dentro de campo. Ninguém faz gol, mano. Vai, 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 vai. Tirar a coruja dele daqui. E... Tirar a coruja dele daqui. Caraca, minha gente. Caraca, minha gente. Vai. Isso, tanuquim. Soltar o pato aqui agora, galera. Agora que eu vi que eu estou sem goleiro. Isso, pato, gente. Agora veio. Olha quanta gente dentro de campo, meu filho. Golaço. Finalizei aqui, galera. É o mesmo cara ainda. É o mesmo cara que nós jogamos, galera. Galera, tá aqui. Dá pra ganhar? Dá. Mas é muito, 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 muito divertido o cara de difícil. Então, galerinha, ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... BUM! Um abraço a esteem.